Olá, gente! Tudo bem? Tia Helena voltou e a gente vai entrar em mais um cômodo. A gente vai entrar no bedroom. Bedroom, o nosso quarto. E aí, qual é o quarto de vocês? Nossa, esse é um lugarzinho bem especial, não é mesmo? É onde a gente guarda as nossas coisas, aonde a gente dorme, aonde a gente brinca. Então, é um lugar bem especial na nossa house, no nosso home. E aí, tem alguns objetos aí que todo quarto de todo mundo tem, que é a bed, a cama, o wardrobe, o nosso guarda-roupa. E aí, como nós estamos falando sobre shield, sobre crianças, nós temos também os... Nós temos os toys, os brinquedos. Então, são três coisas que o quarto de todo mundo tem, né? O bed, a cama, o wardrobe, o nosso guarda-roupa e toys, brinquedos. E aí, outros quartos vão ter outros, outros móveis. E aí, cada um vai brincar com a decoração, né? A mamãe e o papai fizeram uma decoração bem legal no quarto de todo mundo. Mas isso é o básico do quarto de qualquer criança, né? Todo mundo vai ter a bed e o wardrobe, o nosso guarda-roupa. E aí, a gente chega lá no quarto de hoje, a gente até falou, né? A gente brinca, mas a gente sleep, né? A gente dorme na nossa bed, né? E é o nosso lugar, é onde que é nosso, nosso espaço dentro da home. Então, é bem especial. E essa semana, então, vai ser bem especial porque a nossa atividade é justamente essa. É a gente pintar os desenhozinhos que a Tia Milena deu e, com a ajuda do papai e da mamãe, montar o seu bedroom, montar o seu quarto. Como é o seu quarto? Então, você vai fazer o seu quartinho. A Tia Milena quer conhecer o seu bedroom. Bem bonitinho. Vocês vão pintar aí e, com a ajuda do papai e da mamãe, montar o seu bedroom. E aí, qual é a sua bed? Do Minha Aranha? Da Barbie? E aí, como que é? Mostra aí pra Tia Milena. Ó, de dois kisses. E semana que vem, a gente vai chegar no nosso último cômodo da nossa house, do nosso home. E aí, já sabe qual é? Tá faltando um. Qual é esse espaço aí que a gente vai visitar? Então, ó. Bye, bye.